Vá te contar uma história, pode acreditar Você de agora em diante, vai aprender a rezar Quantas pessoas que tu converteu, quem não precisa se salvar Essa mulher um dia apareceu, e fez sua fé balançar Quando ela anda até os sinos dobram, a missa pára e os anjos dizem amém Pois a mulher apareceu na tua frente, perdeu as tuas preces Te fez trincar os dentes, aleluia irmão, aleluia irmão Então traz atenção no refrão, aleluia irmão, aleluia irmão Você já deve ter ouvido isso por aí, você não vai dar conta dela, não Mas meu amigo não se mexe com o que dizem, até os anjos estão com as trombetas e triste Como um homem pode mudar sua fé, nunca duvide dos mulheres e uma mulher Muitos antes já tentaram exercizar, mas quando ela mexe, precisa dez pra segurar Essa mulher te impedirá, essa mulher te impedirá com seu pecado Você comendo pela abrigação Te contagiou, vem te contagiou Agora ergue as tuas presta e grita, aleluia irmão, aleluia irmão Então preste atenção no refrão, aleluia irmão, aleluia irmão Então mambo, aleluia irmão, aleluia irmão, aleluia irmão Então mambo, aleluia irmão, aleluia irmão, aleluia irmão Então amarei irmão, aleluia irmão, aleluia irmão, aleluia irmão Então preste atenção no refrão, aleluia irmão, aleluia irmão Só uma mulher gostosa te dá Aleluia, irmão, aleluia, irmão Então o presidente é o meu grão Aleluia, irmão, aleluia, irmão Só uma mulher gostosa te dá Só uma mulher gostosa te dá Mulher gostosa te dá Óbvio da dona Mulher gostosa te dá